Oi gente, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aqui no meu canal. O vídeo de hoje é para mostrar perfumes hidratantes favoritos do mês de agosto. Eu trouxe aqui cinco hidratantes da minha coleção que eu amei ter usado no mês de agosto. São hidratantes super coringas, que combinam com vários perfumes. É lógico que eu usei muito mais do que esses cinco, mas para esse vídeo não ficar muito longo, eu selecionei somente esses aqui que eu considero hidratantes assim maravilhosos. Trouxe também cinco Boris Splash e sete perfumes. Espero que vocês gostem do vídeo, já te convido a se inscrever. Se você não é inscrito, seja muito bem-vindo. Gente, vou começar então com esse aqui da Eudora, da linha La Pielle. Esse aqui é o Algas do Pacífico. Ele chegou, tem pouco tempo, é um hidratante bem coringa. Primeiro que ele tem uma hidratação muito boa. Ele tem a proposta de hidratar mesmo a pele, de tratar da pele, né? De trazer colágeno, de proporcionar que a sua pele produza mais colágeno, né? Então, ele promete mais firmeza na pele. Eu não usei os 14 dias, não sei falar se realmente é comprovado isso daqui, mas... Gente, eu parei de filmar porque eu tava passando um carro de som. É... Não sei falar... Eu não comprovei, né? Esses 14 dias aqui, eu não sei dizer se realmente cumpre com o que promete, mas eu sei que é um hidratante que deixa a minha pele bem hidratada. Esse cheiro aqui, essa fragrância é super... É super, assim... Fácil de combinar. É um hidratante que tem uma floralidade. Tem um toque doce também, um toque cítrico. Eu achei, assim, maravilhosa... É... Essa... Essa... Essa fragrância desse hidratante. Super fácil de combinar, super coringa. Combina com aqueles perfumes, assim, mais... Delicados, aqueles perfumes mais... É... Sofisticados, elegantes. Então, esse hidratante aqui, eu amei. Amei demais. Esse, gente, da... Do Boticário, da linha Nativa Spa, né? O Ameixa. É um hidratante super coringa também. Um hidratante, assim, você quer ficar perfumada, dormir com aquele cheirinho doce, né? É só você passar esse hidratante aqui. Ele dispensa até o uso de perfume, né? Se você quer ficar com um cheirinho ali mais intimista, um cheirinho mais... Mais... Doce. Nossa, gente, ele é muito gostoso. Nossa, meu Deus. Dá água na boca. Esse hidratante aqui, ó. Ele é maravilhoso. Então, é um hidratante muito perfumado. Tem que saber combinar, porque ele rouba a cena, né? E, dependendo do perfume, ele vai... O cheiro dele vai sobressair. E, geralmente, eu combino com os perfumes mais doces. Perfumes, assim, que tem também essa pegada, né? De Ameixa. Perfumes que tem esse lado... É... Mais doce, proeminente. O terceiro que eu vou mostrar... Esse da Natura, da linha Todo Dia. Esse aqui é o Toda Noite, lançamento. Chá de camomila e lavanda. Eu amei esse hidratante aqui. Usei bastante. É um cheiro, assim, confortável. Próprio pra você usar à noite mesmo. Traz aquela sensação de conforto, de bem-estar. Uma delícia. Esse cheirinho, né? Da lavanda e da camomila. Então, é bem, assim, relaxante mesmo. E o outro, também da linha Todo Dia. É... Da Natura. Esse aqui é um creme sorbet de acerola hibisco. Gente, é uma delícia esse aqui, ó. Uma delícia pra usar no calor. É... Pra ir pra academia. Usei junto com o Body Splash dele. Até trouxe aqui pra mostrar também, ó. Essa duplinha aqui é perfeita. Usei bastante no mês... É no mês de agosto, né? É uma... Um Body Splash que eu uso... É... Pra fazer atividade física. Então, é muito gostoso mesmo esse hidratante aqui, ó. Esse aqui é mais pro dia, pro calor, né? É... Traz essa sensação, assim, de refrescância. E o outro, né? É o... O quinto hidratante favorito aí do mês de agosto. Luna Confiante. É... Da mesma fragrância do perfume. Eu combinei também com o perfume, aqui, ó. O Luna Confiante. Um perfume também que está aqui como favorito, né? Do mês de agosto. Inclusive, ele apareceu no vídeo de usados da semana que eu postei ontem, né? Essa duplinha aqui. Eu usei bastante porque esse hidratante, ele já está vencido. Ele venceu agora no mês de agosto. E eu preciso usar esse hidratante. Mas ele tá mais ou menos aqui pela metade. Eu acho que ele tá menos da metade, um pouco, aqui, ó. Então, eu preciso usar esse hidratante. É bem provável que vocês vão... Vão ver bastante esse hidratante aqui em usados da semana do mês de setembro. Porque eu quero secar com ele, né? Então, eu preciso usar. Então, esse aqui também, gente, está aí entre os cinco hidratantes favoritos do mês de agosto. Agora, eu vou mostrar os Boris Splash favoritos do mês de agosto. Eu também selecionei cinco fragrâncias que eu usei bastante durante o mês. São três do Boticário, um da Eudora e um da Natura. Gente, Boris Splash eu tô usando muito aqui porque tá muito quente. Não sei aí onde você mora, mas aqui tá muito calor. Teve uma semana do mês de agosto que fez um friozinho aqui. Acho que foi no início do mês. Foi uma semana, assim, que ficou um clima bem ameno. Mas, do dia quinze pra cá, pro final do mês, ficou bem quente mesmo. Então, eu tenho exagerado aí no uso dos Boris Splash. Eu uso bastante pra dormir, pra sair no período da tarde, principalmente, pra ficar em casa. Vou começar com esse aqui da linha Nativa Spower, aqui de anuar. Que é o lançamento aí, o último que foi lançado, se eu não me engano. Maravilhoso, tem uma pegada de perfume isso aqui, gente. Uma delícia esse Boris Splash. Muito gostoso mesmo. Nossa, que Boris Splash delicioso. Olha, muito perfumado. Eu me sinto muito cheirosa com ele, tá? Isso aqui, pra mim, é um perfume. Ele lembra um pouquinho o Lili Lumière, tá? Gente, desculpa aí, mas eu tô abrindo a boca aqui. Eu não sei porquê. Eu tô abrindo a boca, parece que eu tô com sono, sabe? Vou mostrar, então, o segundo aqui também do Boticário, da linha Cuide-se Bem. O lançamento da linha Cuide-se Bem, o show de banho. Ele chegou já no finalzinho de agosto, né? Na última semana, eu usei bastante esse Boris Splash. Vocês vão ver que ele tá bem usadinho, ó. Gente, que delícia. Que cheiro gostoso, um cheiro de limpeza, de banho tomado. Aquele cheirinho, assim, parece que você acabou de sair do banho. Muito almiscarado. Tem um toque de lavanda com baunilha. É muito gostoso mesmo. Eu amei. Nossa, amei demais esse cheirinho aqui, ó. Show de banho. Me conta aí se você tem, se você conhece. O terceiro também do Boticário, né? O Lili Splash. É maravilhoso isso aqui, gente. Sem comentários, né? Aquele Boris Splash, assim, com cheiro de perfume caro, importado. Cheiro de perfume sofisticado. Você quer andar cheirosa, né? Perfumada. No calor. Esse aqui, ó. Não vai te incomodar. Usei algumas vezes no período da tarde, né? Pra sair. Eu gosto de usar esse Boris Splash quando... Por exemplo, eu vou fazer uma consulta. Eu, agora, comecei terapia, né? Então, eu estou indo uma vez por semana. Eu vou na psicóloga. Então, é o momento de eu usar esse perfume. Por quê? Porque tá calor. Porque eu quero ficar perfumada. Então, eu não vou incomodar ninguém que está do meu lado. Vou ficar com aquele cheiro gostoso. Aonde eu chego, as pessoas vão sentir que eu estou perfumada. Mas não é um perfume vazivo que vai incomodar. Pelo contrário, aquele perfume que as pessoas querem ficar sentindo cheiro. Maravilhoso. Esse da Eudora, da linha La Pelle. É maravilhoso. Esse aqui é o âmbar dourado. É o meu favorito. Ele lembra demais o perfume Liss do Boticário. Inclusive, eu estou com o Liss aqui. Porque o Liss também é um dos favoritos aqui, né? Do mês de agosto. Gente, esse aqui é o Boris Splash desse aqui, ó. Tá? Ele lembra demais esse perfume aqui, ó. Então, âmbar dourado tá aí. É favorito do mês de agosto, tá? E o último, né? Da Natura, acerola e hibisco. Eu amo esse cheirinho. Principalmente pra fazer atividade física. Pra andar de bicicleta e ir pra academia. Aquele cheirinho frutado, cítrico. Ao mesmo tempo agradável, cheiroso. Um toque doce. Mas é um doce da fruta. Um doce azedinho. Nossa, maravilhoso isso aqui, ó. Parece um suco de acerola, sabe? Mas ele tem também um toque floral, delicado. Muito gostoso. Gosto demais desse cheirinho aqui, tá? Então, tá aí, ó. Cinco Boris Splash favoritos do mês de agosto. Agora eu vou mostrar sete perfumes favoritos do mês de agosto. Vou começar com esses quatro que vocês estão vendo aí no vídeo. Vou deixar os da Natura aqui pro final. São três da Natura. Gente, perfume Eternity de Calvin Klein. Esse importado aqui, ó. É um dos melhores que eu tenho na coleção. Um perfume delicioso, chique, elegante. Que tem um ótimo desempenho. Um perfume que fixa horrores na minha pele. Projeta. Eu me sinto muito cheirosa com ele. Pra mim, esse perfume aqui, ele é clássico. Ele é atemporal. Aquele perfume, assim, coringa. Que dá pra você usar em qualquer ocasião. Desde um casamento, uma festa, durante o dia, à noite. Aquele perfume que cabe em qualquer ocasião. Super elegante. E muito gostoso. Eternity de Calvin Klein. Com certeza, meu favorito aí do mês de agosto. O segundo da Jequiti. Ana Furtado. Esse aqui também é um perfume coringa. Um perfume almiscarado. Gostoso, sabe? Aquele perfume, assim... Nossa, gente. Delicioso. Que delícia esse perfume, olha. É... Aquele perfume também que não incomoda ninguém. Que você fica ali perfumada. Sabe? Olha que lindo que é esse frasco. Que delícia que é esse perfume, tá? Eu amo demais usar esse perfume. O próximo, né? Dois aqui do Boticário. Esse aqui é o Liss. Que é o meu queridinho aí. É um dos meus favoritos, né? Também do Boticário. Um dos meus preferidos. Um perfume que eu gosto bastante de usar. Forte. Tem um ótimo desempenho. Fixa horrores. Projeta. Esse perfume gruda na minha pele. Na minha alma. No meu osso. Gruda no meu pescoço. No meu cabelo. É só sair lavando isso aqui. É uma bomba. Doce. Uma delícia. Nossa, que delícia. Gosto demais desse perfume aqui, ó. Tá? Se eu pudesse, usava só ele. E agora aqui a gente tem um perfume elegante, né? Um perfume assim. É... Aquele perfume coringa também. Pra você usar em qualquer ocasião mais formal, né? Principalmente em locais de trabalho. Ambientes fechados, né? Com ar-condicionado. Lode Lily. Que delícia esse perfume, gente. Olha que frasco mais lindo, né? É um perfume também que eu amei ter usado aí no mês de agosto. Um perfume que eu me sinto muito cheirosa com ele também. Ele é bem... Bem assim... Moderado, sabe? Aquele perfume que não incomoda. É... Um floral gostoso também. Com toque doce. Perfeito. Perfeito demais. Olha aqui, gente. Que delícia esses perfumes. Agora eu vou mostrar os da Natura. Da Natura eu trouxe três perfumes... É... Que eu amei demais ter usado no mês de agosto. Inclusive esse aqui. Ele chegou pra mim... É... No início do mês, se eu não me engano. Acho que foi... Mais ali pra segunda semana de agosto, né? Um perfume assim... Que veio... É... Pra somar aqui, né? Pra... Pra... Pra trazer esse cheiro, gente. Floral. Obscarado. Com toque cítrico, né? Ele tem um toque do... Do essencial exclusivo. Mas esse aqui é o essencial exclusivo floral. A diferença que eu sinto é que esse aqui é mais cítrico. E o outro é mais frutado. Mas ele é muito gostoso. Sabe? Aquele perfume... É... Que você fica perfumada. As pessoas notam, né? Sentem. Fui elogiada com ele. Nossa, eu amei demais ter conhecido esse perfume, viu? Demais mesmo. Amei. Com certeza. Meu favorito de agosto. O segundo é esse aqui da linha Ecos. O Ecos Castanha. Um dos meus favoritos também da linha. Um perfume doce, amendoado. Eu me sinto muito cheirosa com ele. Gosto de usar esse perfume. Em casa, pra dormir. Nossa, que delícia, gente. Que delícia. Foi um dos meus primeiros, né? Que eu comprei quando eu comecei a coleção de perfumes. Me traz uma sensação, assim... Muito gostosa. Um cheiro muito agradável. E por último aqui... O Luna Confiante. Que é um perfumão aí da... Da Natura, né? Da linha Luna. Que perfume elegante. Que perfume... Gostoso, sabe? Que tem um ótimo desempenho também. Um perfume, assim... Maravilhoso. Que chamam muito a atenção. Eu sou bem elogiada quando eu uso esse perfume. Eu me sinto muito cheirosa com ele. Um dos meus favoritos aí da linha Luna. Gente. Então, tá aí. Meus perfumes, né? Me conta aqui. Se você tem algum desses perfumes. Quais foram aí seus perfumes favoritos do mês de agosto. Então, é isso, gente. Esse era o vídeo que eu queria fazer. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal. Deixa o seu like. Me conta aí se você tem algum desses perfumes, tá bom? Um grande beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau.